Somos guerreiros e guerreiras Somos guerreiros e guerreiras Em Londres que irá Cada dia uma barra verá Somos guerreiros e guerreiras E aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Maquilada, entendeu? Maquilada, trabalhada no roxo, tá bom? Dá licença, porque sim, acordamos a fim de se maquiar e ponto final Eu queria ter passado um amarelo, entendeu? Mas aqui eu não tenho amarelo, porque o meu amarelo quebrou Caiu de cara pra baixo, virou pó Então não tinha amarelo Mas eu vou providenciar Fiquem atentos, porque qualquer dia eu posso chegar aqui Que nem um raio de sol Esse som da intro aí, ó Lucas Bumbich, guerreiros e guerreiras muito foda Vai tá na descrição pra você ouvir Escuta o ó, ó O vídeo de reação hoje, tá preparado? Se você estiver de pé, já senta Porque eu sei que o tombo vai ser grande aqui hoje E o vídeo de reação de hoje, vocês estão me pedindo bastante É lógico que eu ia fazer Quebrada Queer Pra quem duvidou Produção A Pukibit A Puk, se estiver errada, eu desculpa Eu odeio errar o nome de outras pessoas Mas às vezes eu erro, então já peço desculpa antes Mas vamos ouvir isso aqui que eu tô doida E vamos lá Nossa, quase cinco minutos, galera Só vamos Já falei demais Play Puxei um pra abrir a mente Me faço presente Mais respeito pra falar das bichas Conserve seus dentes Mas chega a casa e manupente Pra ficar ciente É o inocentado na condenação dos crentes Tô de rolê na quebrada Com as bicha bolada Vários olho torto Mas nem pega nada Nós já tá blindada E até armada Porque respeito tá sendo conversa finada Segura a emoção que hoje cês vão rodar Pediram pra eu pegar Mas leve pra não incomodar Verdades sejam ditas E hoje eu vim pra questionar Mas não atravessa a pista Que eu não existo em Pisa Dona da empresa Coz e agora eu me firmei Te amando de bíblia Os versos da primeira cipher Guigre virou pra Pisa E hoje eu me canonizei Divado o rap irônico Que agora eu virei Disseram que eu sou bravo na cima E é claro, cê inspira Mas no dia a dia Meu crime é mó covardia Dizendo que é opinião Quando é homofobia Ameaçam de voz de Deus Quando foi que tudo se perdeu Percebe como é contraditório Aqueles que matam em nome de Deus Me chamaram de louco E me imploraram pra parar E quem mandar está aqui mesmo Sem saber rezar E ainda com a crítica Trouxeram caviar Escreveram com sangue Seus novos pra amanhã cobrar Uau, menina Ei, agora vai Nossa, olha esse clipe Uuuu Uuuu Ei Com a mente amolada E a língua afiada Aqui são seis facadas Perfurando sua escrotidão E achou ofensivo Então eu só lamento Do incente na minha pele O que diariamente é o meu tormento Aqui na pavora não Nas mana não encosta não Olha essa situação Pra gente agora cê perde cifrão Favela sinistra Na madrugada Filha da puta assassino de trava Se nós tiver Que briga e tá correndo Que seja no inferno Nós acha você com sal Ficou passado então Aprende a fazer carão Pois só eles restarão Vê nossa dominação Eles reduzem as notas Eu canto e eles choram O meu fone aflora Lembro da volta pra escola gay O que eu passo eu sei Hoje ele implora Olha isso! Eu aprendo meu som eu sei que ele topa Pode me trazer flores na porta Guarda esse amendoim Que faz mal pra mim Eu sou light vegana não encosta Good, good Money is very good For this girl Quero ver meu progresso Pro meu pai um teto E um green on the beach Caude o demon Racism tudo igual Tô cansado igual Mas se achando uau Pensa que é o tal Cerebro sem sal Que é biscoito Tó Cês falam muito E não dão nada pra mim Falam demais E não dão nada pra mim Espero meu fim Mas não é assim Eu não vou rotar Nossa união fez força Quero ver quebrar Se emocionou com o meu pai Mas é do irmão que sofre Não contestou a atitude escrota do teu passar Rio da minha cara, mas olha onde eu tô Onde tu sempre sonhou, mas tu desacreditou Cada verso eu cantarei do palco, descalço no asfalto Aprende que essa rua no mar que não seja sua Mirando no peito do seu preconceito Aprende o que é rap e tem coisa a ti no peito Se não sou uma soma e que se foda, se eu fulgo o nome Não pago o pau pra nenhum homem Vai vendo, pode ir pra que não tô perdendo Quem fecha, quem fosse, quem quer meu dinheiro Cês falam muito e não dão nada pra mim Falam demais e não dão nada pra mim Esperam meu fim, mas não é assim Eu não vou rodar, nossa união fez força Quero ver quebrar Quebrada queer Minas gritam rei, monas gritam rou Pra quem duvidou, quebrada chega pra te incomodar Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar Se isso incomoda você, vem pra incomodar Que que quebrada Minas gritam rei, monas gritam rou Pra quem duvidou, quebrada chega pra te incomodar Bicha no jeito de ser, bicha no jeito de andar Se isso incomoda você, vem pra incomodar Quem que quebrada Quem que quebrada Eita, muito foda Olha que imagem foda, hein Cê é louco Vamos esperar até o fim Pra gente não perder nada Porque eu sempre perco Não tem nada, ok Cara, que flow Meu Deus, que música Que, nossa Mas que tudo, na real, né Que tudo Que clipe Tudo, cara Cê viu a produção desse negócio aí? Na boa Assim, na boa Pisa mais um pouco Porque tá pouco, né Pisa mais Pisa mais Ficha técnica Abre aí pra você ver Porque não tem como eu colocar aqui É, o tanto de gente É muita gente Mas assim Muita, muita gente O que já era de se esperar Então fica já de começo aí Uns parabéns geral Uns parabéns pra geral Porque, cara Muito foda Muito foda mesmo Que clipe é esse? Tudo Desde Não tem como não falar Ai, mas não é de O canal é pra falar da música Não é pra falar Gente, não tem como não falar Da produção Da maquiagem Das roupas De tudo Cê viu? Aqueles amarelinho Assim, no corpo inteiro Pô, que coisa linda Isso deve ter dado um trampo Parabéns pra todo mundo Que participou De alguma forma Na produção desse clipe Porque olha Que nível Conserve Mais respeito Pra falar das bichas Conserve seus dentes Recado dado, né O que eu posso falar Depois disso? Mais direto que isso Só se, de fato Rancar os dentes E depois Mas nem pega nada Nós já tá blindada E até armada Porque respeito Tá sendo conversa fiada Nossa senhora Primeiro foi o Murilo, né Que depois ele vai Ele vai voltar Aí depois vem o Giggle Que canta Segura a emoção Que hoje Que hoje cês vão rodar Pediram pra pegar mais leve Pra não incomodar Verdades sejam ditas E hoje eu vim pra questionar Mas não atravessa a pista Que eu não hesito em pisar Aí voltou o Murilo Meu Deus Tem um cabelo dentro do meu olho O Murilo voltou aqui e cantou Disseram que eu sou brabo Nas rimas E é claro Se expira Mas no dia a dia Me oprime E é mal covardia Aí ele falou uma coisa Muito foda aqui Que é muito real Que eu, cara Eu vejo tanto isso Toda vez eu fico me perguntando Tipo Será que a pessoa Realmente acredita Nisso que ela tá falando? Que foi Dizendo que é Dizendo que opinião Quando é homofobia Cara O que eu vejo De comentário Racista Homofóbico Machista E tudo que vocês podem imaginar Comentário e colocações Até na vida real Em conversas com pessoas Na vida real E sempre é escondido Atrás da tal frase Ah, mas é só minha opinião Entenda uma coisa Preconceito Não é opinião Falta de educação Não é opinião Tem uma grande diferença Tá bom? Eu observo isso Toda hora Os caras Eu falo pra você Desce a língua Xinga até a avó Aí pra fechar com chave de ouro Não, mas é só minha opinião Não posso dar minha opinião Não, se a sua opinião For preconceituosa Você não pode dar a sua opinião Isso não é opinião Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E chegou o cello Minha nossa senhora Com a mente amolada E a língua afiada Aqui são seis facadas Perfurando sua escrotidão Me achou ofensivo? Então eu só lamento Vem sentir na minha pele O que diariamente Era o meu tormento Aqui não apavora Nas mana não encosta Olha essa situação pra gente Agora se perde cifrão Favela sinistra Na madrugada Filha da puta Assino de trava Assassino de trava Se nós te ver Nem tenta correr Que seja no inferno Nós acha você Ficou passada? Então Aprende a fazer carão Pois só lhes restarão Ver nossa Dominação Favela sinistra Na madrugada Filha da puta Assassino de trava Se eles te ver Tenta correr De qualquer forma Se protege Seja firmeza Mantenha atitude Chega na área Mas nunca se ilude Rato na toca Tem língua Eu sei muito Que durante a música Tem várias alterações A coisa vai mudando O que torna a música Muito interessante E o que mostra Muita versatilidade E muito talento De todos eles Por exemplo Na parte que o cello Entra Dá uma mudada geral E o bagulho já entra Na coreografia Velho Depois volta de novo Depois muda de novo Olha Aí jogou o Lucas No deboche Bem plena Falando Eles reduzem as notas Eu canto Ele chora No meu fone Aflora Hum querido Lembra da volta Lembra da volta Pra escola Gay O que eu passo Eu sei Hoje ele implora Play 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 No meu som Eu sei que ele toca Pode me trazer as flores Na porta Guarda esse amendoim Que faz mal pra mim Eu sou light Vegana Me encosta E aí veio o Harley Que cantou uma coisa Muito foda aqui Nossa união fez força Quero ver quebrar Se emocionou com meu pai Mas é tua irmã que sofre Não contestou A atitude escrota Do teu parça Rio da minha cara Mas olha onde eu tô Onde tu sempre sonhou Mas tu desacreditou E ele fala também Vocês falam muito E não dão nada pra mim Falam demais E não dão nada pra mim Esperam o meu fim Mas não é assim Eu não vou rodar Nossa união fez a força Quero ver quebrar Final ali muito foda Que teve aquela cena final De todos sentados ali Te dando aquela olhada Fulminante Que fala mais do que mil palavras Que é difícil de olhar no olho Que eu sei É a parte que eles cantam Todos juntos Falando Minas gritando rei Monas gritando rou Pra quem duvidou Quebrada chega Pra te incomodar Bicha no jeito de ser Bicha no jeito de andar Se incomoda você Vim pra incomodar Parabéns pra todo mundo então Toda essa galera aí Que é uma Nossa É bastante gente Parabéns pra cada um Eu desejo Do fundo do meu coração Toda a luz do mundo Pra vocês Muita força E que vocês possam Continuar Passando essa verdade Passando essa visão E falado Sobre homofobia Machismo Racismo Religião Tudo isso foi falado Fica muito claro também As raízes brasileiras Na música Tipo no primeiro Na hora que eu apertei o play Já começou Ou meio que Parece um birimbau Ali no começo Isso já ficou muito claro Pra mim E isso segue ao longo do clipe Eles fizeram Uma boa mistura Entendeu? Ficou muito foda Muito foda mesmo E ela tá tocando Um birimbau No começo ali né E isso fica muito claro Cara Nas danças Nas roupas Em tudo Então assim É um clipe que Além da importância Lírica dele Ele tem muito conceito Além disso Então é um trabalho Que só Gente Só resta dar parabéns Entendeu? Resumindo Parabéns Que vocês são foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgdoceUnderlineIndie Um super Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau